Oi, minhas amigas e amigos, hoje acho que chegou o vídeo mais esperado, talvez, desse canal, talvez o vídeo que vocês mais tinham curiosidade de realmente me conhecer, saber quem sou eu, e essa hora chegou, embora lá que hoje vocês vão me conhecer, vocês vão conhecer o rosto de quem falou aqui com vocês pelo menos sete anos sem vocês verem. Essa sou eu, prazer, eu sou Haline Pinheiro, taróloga, cartomante, que faz parte aqui do convívio de muitos de vocês há pelo menos sete anos. Bom, vamos lá. Quando eu comecei aqui, quando eu comecei lá no outro cenário, quando eu comecei, eu tinha bastante medo de preconceito. O preconceito não comigo, eu nunca tive medo de preconceito comigo pelo que eu fazia. Eu tinha mais medo de preconceito com a minha mãe, por ter família evangélica, por ter família cristã e tudo mais. Eu tinha medo dela sofrer preconceito das pessoas não quererem vir mais na nossa casa, das pessoas ficarem com preconceito pelo que eu fazia e acabar respingando na minha mãe. Bom, aí no começo eu resolvi ajudar as pessoas com as minhas cartas. Eu gosto de espiritualidade, eu gosto de cartas, eu gosto de tarô há muitos anos, desde pequenininha. Desculpa. Essa paixão, eu acho que veio da minha avó, da minha avó paterna, que não saía de casa sem antes ver o horóscopo dela, né? Então, ela me ensinou muito sobre isso. Então, todo dia eu ficava sabendo o que que dava no meu signo, né? Antes de tomar alguma decisão, antes de tudo. Há algum tempo atrás, quem já me conhece nesse canal sabe que há bastante tempo atrás, eu resolvi começar a jogar cartas por uma necessidade pessoal minha e também por um desejo. E comecei. Só que nesse canal eu não me mostrava, você só viu o pescoço pra baixo, as minhas mãos, as mãos com pulseira. E no começo eu não queria me mostrar por medo desse preconceito. Depois o tempo foi passando, foi passando, foi passando e nunca tive coragem de chegar e me revelar quem realmente eu era, quem tava ali por trás desse canal. Só que as coisas mudaram, as coisas evoluíram, as coisas passaram. E eu resolvi, cada vez estudando mais sobre tarô, mais sobre baralho cigano, cada vez me aperfeiçoando mais, até o dia que eu resolvi começar do zero nas outras redes sociais apenas com o meu nome e me mostrando realmente quem eu era. E deu tão certo. As pessoas não tiveram preconceito, né? Pessoas por parte da família não mostraram preconceito pelo que eu faço. Pra elas é indiferente. E eu tenho a minha religião, eu tenho a minha fé, eu tenho o que eu acredito e elas têm a parte delas, então tá tudo certo. E aí eu falei assim, por que não? Por que não voltar com esse canal que já tava bem parado? Eu sentia muita vontade de falar pra vocês quem eu era. Eu sentia muita vontade de aparecer, de me mostrar, de falar, gente, sou eu. Eu que faço esse canal. Eu que tô aqui. Eu que leio as cartas pra vocês. Mas eu tinha esse receio. Então eu fiquei muito tempo ali escondida, né? Muita gente já sabia quem eu era, porque eu também tenho outro canal aqui de culinária, de receita. Eu tenho um Instagram de beleza. E, gente, com essa tatuagenzinha na mão, realmente não dava muito pra esconder quem sou eu, né? Mas as pessoas começaram já a descobrir e tudo mais. E eu não podia me mostrar, eu não queria me mostrar. Eu falava, gente, a hora certa vai chegar. E na hora certa eu vou me mostrar, na hora certa eu vou revelar quem sou eu. E hoje chegou esse dia, tá? Quero dizer que os conteúdos que eu estou postando nas outras redes sociais também vão parar aqui nesse canal, tá? Esse canal aqui é uma paixão que eu tenho muito antiga. Eu já tô aqui há sete anos com vocês. Não comecei ontem, não, gente. Eu já tô há sete anos. Lá nas outras redes vizinhas, nas outras redes que agora eu vou deixar meu nome aqui pra vocês, eu tô fazendo live todos os dias respondendo perguntas do máximo de pessoas que eu consigo, tá? Então eu já vou convidar, vou deixar o link aqui pra vocês irem nas minhas outras redes sociais. Hoje em dia, sim, eu faço consultas particulares, perguntas particulares. Hoje em dia eu atendo as pessoas, tá? Atendimentos online, as coisas evoluíram bastante, tá? O que eu não fazia antigamente, hoje eu faço aqui. Então é isso, hoje eu resolvi me mostrar, resolvi contar quem sou eu pra vocês e postar os mesmos vídeos, tá? Ou vídeos novos pra vocês, mas mostrando, sou eu mesma, sou eu, estou aqui. Nas outras redes sociais vocês me acham com o nome de Haline Pinheiro, tá? Vou modificar o nome desse canal aqui também. E sim, sejam bem-vindos, prazer, essa sou eu, a menina que tira cartas aqui pra vocês há mais de sete anos, tá bom? Então esse momento de me revelar, de contar pro mundo que sim sou eu, chegou. Eu tô muito feliz de fazer isso. Então eu vou continuar fazendo as nossas previsões semanais, previsões do fim de semana, previsões, tiragens, os montinhos, os famosos montinhos que eu sei que vocês adoravam tanto, eu vou voltar a fazer, tá? Pode ficar tranquila, pode ficar tranquila. Me procura aí nas outras redes sociais, lá naquela rede social que começa com K. Sabe qual é que ela começa com K? Lá eu tô fazendo live todos os dias, né? A partir das duas e trinta da tarde eu faço live atendendo vocês gratuitamente, tá? Então o trabalho que eu já tinha começado aqui, mas que era pequeno, agora ficou maior, tá lá nessa rede social com o meu nome, tá? Só me procurar lá, seguir. Bora chegar nas outras redes sociais também. E bora, que prazer, eu sou a Halina Pinheiro, paróloga, cartomante, terapeuta holística. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Então é isso, me acompanha nas outras redes sociais e continua me acompanhando aqui nesse canal, que a gente ainda tem muita história aqui com os nossos baralhos, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês e gratidão por cada um que está nesse vídeo. Beijos!